Observem as senhoras e senhores, os pombinhos arriscando a vida ali para comer o milhinho para alimentar seus filhotes, viu? Isso exatamente hoje, dia 16 de setembro de 2021, que são os pombinhos de rua que estão aproveitando o horário em que nós colocamos comida para os nossos franguinhos, ó. Olha o chão, a galinha, não, olha o frango, essa aqui é a galinha, olha o frango. Colocamos um milhinho lá dentro ali daquela casinha só para testar, né, os mesmos, ó. A esperteza dos pombos, eles já deixaram para lá, porque a fome, a fome está falando mais alto, né? Olha, ali se eu quisesse, eu levantaria agora e rapidamente fecharia a porta ali, prenderia os mesmos, mas não vou fazer isso, por quê? Porque esses pombinhos aí estão ou de ovos, tá? Ou de borrachinhas, de filhotinhas novas. O motivo pelo qual estão se arriscando tanto a serem capturados, né, indo comer dentro de uma casinha, né, de uma jaula, vamos dizer assim, ó. Olha os outros aqui, ó, próximo aqui é o galinho chineso, aqui tem mais, ó. Tem um gatinho aqui que não assusta, né, né, os pombos também, não tem nem para esse gatinho, né. Observem, a fome, né, a fome fala mais alto, ó, todos se arriscando, todos vão adentrar aquela jaula ali, ó. Mas lá dentro tem um milho, entendeu? Então, jamais faça isso, jamais prenda pombos, jamais mate pombos. Porque você irá deixar seus filhotes todos órfãos e morrendo de fome e sede no ninho. É terrível, imagina você ficar sem poder andar, sem poder sair do seu quarto, morrendo de fome e de sede. É uma coisa terrível. Então, vamos respeitar a natureza. Vamos respeitar a natureza. Olha só. Descome um pouquinho. Você está observando esse cântico aí, é uma calopsita. Uma ave australiana, né, e soltou-se, que fugiu de alguma gaiola, de algum viveiro, de algum lugar, e está voando por aqui. Ela não se adapta à nossa fauna. Quando a fome bater mesmo, ela vai enfraquecer, vai pousar em algum lugar, e será capturada ou por algum homem, ou por algum predador. O pombo fogoso aí. Aí chama-se o pombo que está arrulhando. É o cântico do pombo. Só canta para a fêmea dele mesmo. Para o pombo, né, tá? Olha aí. Coisa mais linda. Então mais. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo legal nesse dia 16 de... 16 de setembro de 2021. Valeu, seu vinho. Valeu, seu vinho. Valeu, seu vinho. Tchau, tchau, pessoal.